Música No jogo em que o São Paulo acabou ganhando de virada, Parreiras só não gostou da atitude de Belete, que não gostou de ser substituído. Eu queria ter ficado, porque eu estou há 10 dias sem jogar, então eu queria jogar mesmo. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu vou mexer quantas vezes quiser no time, se só é bolecido, não falou nada comigo, nem vai falar. Estava cansado, estava parado, por isso eu mexo toda vez que tiver que mexer. Ruim com ele, pior sem ele? Não, sem Parreiras o São Paulo foi bem. Mas será que o Criciúma era adversário suficiente para o São Paulo mostrar que mudou alguma coisa? Talvez não, mas o time foi à frente e marcou os gols que estavam faltando. Belete fez o primeiro. Nosso time, quando trabalhou a bola direitinha na frente, tocando a bola no chão, nós chegamos e conseguimos concluir as jogadas que a gente não via concluindo nas partidas anteriores. Isso é questão de momento da equipe. O ataque ainda é do Tricolor. Serginho passou para Belete e o Camisa 23 ajeitou a bola e ampliou São Paulo 2 a 1. Mas nem sobrou tempo para comemorações. O Paulo saiu de campo debaixo de vaias. A gente está acostumado com isso, né? Mesmo a gente que está avaliando hoje, depois a gente consegue uma vitória aqui no Morumbis, vamos aplaudir. Rogério do lance, 1 a 1. No segundo tempo, o São Paulo chega aos 2 a 1 com este golaço de Belete. Benilson faz boa jogada pela esquerda. Belete entra na área e chuta. Dodô fica com a sobra, mas é Belete quem marca. 6 a 1, São Paulo. Belete recebe lançamento de Papiolet e Vecini. São Paulo 3, Santos 0. Buscar o primeiro gol para dar uma engrossada. Ali o Cruzamento vai pintar a bola. Belete! Gol! Mais São Paulo com Belete que vem pelo meio e eixo o pé para ampliar para o tricolor. 2 a 0. Nos acréscimos, a bola apresenta a Ney e seu lado traiçoeiro. Ele não segura o chute de Reinaldo e Belete mostra que bola malvada tem de ser tratada no bico da chuteira. Minha esvago de bico é feio, né? O importante é que foi o gol. O nosso time venceu e estava o menos difícil da partida. O Corinthians estava jogando bem, estava melhor que a gente. Mas agora não dá mais. Eu fiz o gol e o São Paulo ganhou. O São Paulo começa disposto a estragar a festa. Belete marca com 2 minutos. Aqui ele tem espaço para cruzar e acha Belete livre para fazer o terceiro. Mais alegria para os casais e famílias tricolores. Pegada pela direita, Belete tenta cruzar e o zagueiro Tone tentando cortar. Acaba surpreendendo o goleiro Maurício. É o empate do tricolor do Morumbi, 1 a 1. A gente nem conhecia a bola, não treinamos com a bola. Do intervalo, Belete reafirma a opinião de França. Com esse gol, Belete completa a lista de 7 pecados do goleiro. Ou se preferir, das 7 bênçãos do São Paulo. Na etapa final, o São Paulo continuou absoluto na partida. Aos 9 minutos, Gabriel cruzou e Belete concluiu de cabeça 3 a 0. O São Paulo ainda desconta. Souza lança Gustavo Neri, que cruza para Belete. Corinthians 3, São Paulo 2. Bola na direita para Belete, o lateral São Paulino cruza na cabeça de França. 2 a 0. Segundo tempo agora, o São Paulo amplia. Passe de Belete para Valdir, 2 a 0. A alegria do goleiro termina justamente numa jogada de Belete, concluída com perfeição pelo matador França, que garante a 4ª vitória em 5 partidas. É liderança isolada do Grupo 3 do Paulistão ao time do Morumbi. França tem agora... França hoje está entre os 3 melhores do Brasil. Belete lança Evair, que invade a área e define a goleada do São Paulo, 4 a 0 sobre o Sinop. Tem a chance, o Belete no cruzamento. Houve o desvio, a bola fica perigosamente na pequena área. O Edu, do São Paulo. O cruzamento do Belete, que é desviado no meio do caminho, repare. A bola bate no Rubens Cardoso. Houve uma indefinição do ataque do Santos. E a bola, na verdade, bateu no André Luiz. Bateu na coxa do André Luiz. E foi para o fundo do gol. O São Paulo, que é 5 a 0, no passe de Belete para a França, que brigou o Alex antes de tocar para o gol. E a bola, na verdade, bateu no meio do gol. E a bola, na verdade, bateu no meio do gol. E a bola, na verdade, bateu no meio do gol. E a bola, na verdade, bateu no meio do gol. E a bola, na verdade, bateu no meio do gol. E a bola, na verdade, bateu no meio do gol. E a bola, na verdade, bateu no meio do gol. E a bola, na verdade, bateu no meio do gol. Obrigado.